Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar o excelente trabalho da nossa Rádio Patrulha. Eu estava embarcado numa equipe de RP quando recebemos via rádio um comunicado de um veículo que tinha acabado de ser roubado. E durante o patrulhamento nos deparamos com esse veículo parado na entrada de uma comunidade. Vamos ver o que acontece quando chega a Rocam e os outros policiais. Rádio Patrulha Rádio Patrulha Então a gente vai ter uma nota pra vocês se ele está assistindo. Para dobrar a delegação ou o outro lado. Não, não era para encostar, era para vocês pegarem a localização. Antigão? Antigo? Por que você fala? Ah, o celular, né? É, eu acertar os canais. 4060, aqui é a prescrição. 4060, aqui é a prescrição. Já fica o ponto. 4060, aqui é a prescrição. Pela Bruno Sout, numeral 14. Charle 04, estabelecimento porcelar uma borracharia. Salão 12, 864, 12, 864, 17, 4. É o que é sério. Acho que é um Ford Ka, hein? Está amassada a porta. A porta está amassada. É o próprio. Desce, desce, desce. Pediu um apoiozinho? Deixa essa câmera ligada aí, né? É o mesmo, está quentinho. É o mesmo, está quentinho. É o mesmo, né? É o próprio. Vai pedir um apoio aqui? Pode. Está amassada, né? Deixa eu ver se está amassada. É o próprio, está quente. O motor está quente. Que apê? Dois, né? Não, não é? Parque tem ninguém que foi aqui. Não, né? Não, não é? E aqui, não. Adão, não adesiva, minha? Olha o mesmo. Eu não adesiva, tu não adesiva. É o mesmo, senhor. Vamos lá. É o próprio, está quente Olha o pessoal Fora o ligado, a lanterna Não sei se ele é pouco novo, vou pesquisar Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, bom Tudo bem? 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 Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem O que é isso? 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 Ele é o melhor bisete que já teve, né? O que é que você vai pegar? Puxou Desta vez deram muita sorte, mas felizmente conseguimos recuperar o bem da vítima que não tinha seguro e terá que arcar com todas as batidas que os criminosos deram. Espero que tenham gostado, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube, deixem seu like e seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.